Dessa vez, acima de tudo, é cantar alguns sucessos que já tinha cantado no primeiro concerto e vamos ter algumas outras músicas diferentes que na altura não faziam parte do guião. É claro que já se passaram cinco anos desde que pisei a primeira vez o palco das Peixas do Mar. E é claro que o tipo de concerto já não é o mesmo, mesmo eu em palco, acredito que já estou um pouco mais familiarizado com o público português e já vão ver um outro tipo de concerto, definitivamente. Vocês vão se divertir bastante, vão cantar, vão dançar e vão rir bastante. Isso aí eu vos posso garantir. Claro, não sou nem um comediante, atenção, mas vocês vão rir bastante.